Olá, Dr. Rondon. Pergunto para vocês, qual é o combustível mais adequado para alta performance? Carboidrato ou gorduras? Em 1973, com a crise do petróleo, o Brasil passou a produzir etanol como uma fonte alternativa de combustível. E nós passamos a ter gasolina, o etanol e o diesel. E passou um tempo, nós conseguimos criar automóveis biflex. Só que o ser humano é mais sofisticado que isso. Ele é triflex. Ele pode operar com carboidrato, com proteína ou com gorduras. Ou, mais ideal, um equilíbrio entre eles. Mas isso é interessante, porque se nós analisarmos a bioquímica do corpo humano, nós vamos perceber as variações e o que é mais adequado para cada um. Por exemplo, de todas as três opções de combustível, a proteína é o que é o menor propulsor. As pessoas consomem proteína, às vezes em altas quantidades, o que também não é adequado. Deve-se consumir proteína, segue de 2 gramas por quilo por dia para cada pessoa. Esse é o ideal. E, na verdade, o que nós temos que levar em consideração é que o consumo excessivo de proteínas acaba sobrecarregando o rim. Isso não é interessante. Só é adequado consumir proteína, desde que se consuma também gordura. Proteínas magras não é a melhor solução que nós podemos ter para a nossa saúde. Só que nós somos uma geração de gordurofóbicos, nós temos medo de gordura, nós fugimos da gordura. Sabe por quê? Nesses últimos 60 anos, não nos mostraram tendenciosamente que as gorduras faziam mal para a saúde, que o bom eram os carboidratos. E já é só, em 1992, o governo americano criou a pirâmide alimentar, que era para resolver todos os problemas de saúde. Obesidade, câncer, doença cardiovascular, etc. E o que aconteceu? Nada foi resolvido. Porque essa pirâmide, a base dela é carboidrato. Basicamente é tudo, é o consumo excessivo de carboidrato, grãos, etc. E o que nós temos é um fracasso. Só você ver o aumento gritante das doenças degenerativas, obesidade, diabetes, alzheimer, doença cardiovascular, etc. Bem, vamos falar então o que o carboidrato acaba fazendo. Por que ele é desfavorável, apesar de ter um conceito favorável nesses últimos 60 anos? Ele é muito acessível à insulina e com isso ele vai promover o que? Aumento de depósito de gorduras. Então ele passa a trazer condições desfavoráveis, muito desfavoráveis para a saúde. Claro que você pode e deve consumir carboidratos como os vegetais, os legumes. Esses sim, são saudáveis e podem e devem ser adicionados na sua dieta. Porém, se você vai consumir proteína, é aquilo que eu falei. Fique atento com a dosagem para não ser tóxica. Agora, a grande solução de macronutrientes, qual é? As gorduras, as gorduras boas. Lembre-se, nós temos gorduras saturadas boas, que são da natureza, e as gorduras saturadas criadas pelo homem. As gorduras saturadas da natureza é o óleo de coco, a carne dos animais criados à Páscoa, é o ovo, é a manteiga, é a banha de porco, por exemplo. E agora, se nós analisarmos os óleos vegetais baratos, milho, soja, canola, óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, eles são gorduras saturadas criadas pelo homem, aí são realmente tóxicas. Se você, nessa opção de escolha entre carboidrato e gorduras, é óbvio que tem que ficar a favor das gorduras boas. E procure fazer o que nós chamamos de cetose nutricional. O uso, uma quantidade importante de 60 a 85% da sua dieta deve ser de gorduras boas. E com isso você consegue entrar num processo de cetose nutricional, que é a dieta cetogênica, digamos assim. E com isso você só tem a ganhar. Você tem mais energia, mais rendimento físico, diminui a obesidade, diminui o risco de doenças degenerativas, como especialmente Alzheimer, doença cardiovascular, diabetes, etc. Ou seja, você só tem a ganhar. Então, se você tiver que optar entre os três combustíveis, pense primeiro numa associação deles, que seria o seguinte, por volta de 75 a 70% de gorduras boas, o resto você divide uma parte em fibras, fibras, que é muito importante, e gorduras e proteínas boas. É isso que você deve gerir, e é isso que vai lhe dar o combustível que você precisa, mantendo a sua aptidão triple flex, e com isso ter o máximo de saúde, o máximo de rendimento e proteção máxima de saúde. Se você gostou desse assunto, quiser saber mais, veja no doutorondol.com tudo sobre esse assunto e muito mais, e se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço para você, super saúde e o máximo de rendimento de energia, de bem-estar e cada vez mais dias melhores. Obrigado. 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 Obrigado.